Chama-se Suzana Moratti. Há quase 40 anos trocou o Hospital Central do Maputo, onde era servente pelo mercado do peixe para vender mariscos. Ela conta como tudo aconteceu. Há uma minha colega que trabalhava comigo no hospital. Porque primeiro eu trabalhei no Hospital Central. Então, depois deixei de trabalhar e fiquei em casa. Então, a minha colega que já trabalhava no mercado de peixe me convidou. Eu fui conhecer o mercado de peixe, o antigo mercado, em 1980. Então, comecei a iniciar o trabalho lá até hoje. Há 35 anos que a dona Suzana Moratti, o seu negócio é a venda de marisco. Esta casa é fruto deste negócio. Fiz a minha casa no Xamancur. Então, como ela ficava muito cheia de água, quando chove, enche a água no quintal. Vindo que não. Então, uma outra minha colega me convidou. Vem me mostrar aqui em Guava, em 2002. Então, comecei a construir. Construir, construí esta casa na base do negócio. Na base do mercado de peixe. Então, construí esta casa. Vivi aqui desde 2003 até hoje. Estou aqui nesta casa vendendo marisco. Vivo através de marisco. Fiz crescer os meus filhos através de marisco. Eu estava casada com o meu marido. Divorciam quando eu estava no mercado de peixe. E, quando eu divorcii, eu tinha uma filha que tinha três meses. Comecei a trabalhar. Fiz crescer esta menina. Esta menina hoje tem 32 anos. Ela já casou. Fiz-lhe casar. Eu tinha conseguido comprar o meu carido. Deixei no quintal. Entrei a dormir. Este carro só usei durante três meses. Entraram ladrões quando eu estava a dormir. Tiraram o meu carro. Tal como Dona Suzana, outros comerciantes que se dedicam à venda de mariscos, fazem um balanço positivo do negócio. O trabalho ajuda. Consigo sustentar a minha família de tal forma que nem eu, nem meus filhos, nem a minha esposa pensamos em roubar. Para os dias que correm, é razoável. Dependendo dos dias. Consigo ter entre 25 a 50 kg. O frequente tem sido 25 a 30 kg. O que mais consegue? Peixe ou camarão? Peixe, pedra e corvina. Nem a corvina. Estou aqui no Porto há 14 anos. Trabalhei muito. Durante um tempo mesmo. 14 anos é uma vida, né? A família está em casa através de... Estudam, comem. É assim maneira. A nossa vida moçambicana é assim. O povo consegue. É muito. Para poder segurar em casa, né? A primeira coisa é ter ninho, ter ninho, para criar a família. Mas é através da pesca. O camarão, pelo seu poder econômico, é protegido pelo governo moçambicano. Daí que se verifica restrição na pesca, tal como explica José Cuna, da Direção Provincial do Mar, Águas Interiores e Pesca de Maputo. O período permite que as espécies, nesses meses, meses de janeiro, fevereiro, até março, para o caso da Sofala, banco Sofala, é de janeiro a março. São três meses. Enquanto que aqui na Baía de Maputo é de janeiro a fevereiro. É um período em que as espécies, principalmente o camarão, fazem desova e a reprodução em si, para bem dizer. Então, é um período em que qualquer um que for lançar a rede, só vai tirar camarão juvenil. Então, isso não interessa a gestão das pescarias, para o bem do próprio pescador e das gerações vindoras. Opera na Baía de Maputo mais de 4 mil embarcações, que partilham desde pesca artesanal à industrial.